Minha vida sem você Não tem razão de ser Nem de existir Pois nem mesmo vida Se você já não está comigo Mas é tão bom saber Que você quis viver Ao meu lado Senhor Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Jesus Quando te encontrei Eu pude me encontrar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Jesus Adoro tanto te amar Senhor Eu te amo, eu te amo 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 É difícil imaginar como alguém pode estar distante assim Pois vivendo na ilusão de um vazio coração Tão longe, tão longe Mas é tão bom saber Que você quis viver ao meu lado Senhor Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Jesus Quando te encontrei, eu pude me encontrar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Jesus Adoro tanto te amar, Senhor Eu te amo, 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 eu te amo Mas é tão bom saber que você quis viver ao meu lado Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro Jesus, quando te encontrei, eu pude me encontrar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Jesus, adoro tanto te amar, Senhor 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 Amém 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 Obrigado.